Bem-vindo para mais uma aula no canal da CELC sobre React. Sou César e nesta aula será apresentado como criar o projeto com o React NX utilizando a linguagem de programação JavaScript. E para você poder criar o projeto utilizando o React, é importante que você tenha um Node instalado na sua máquina. Se você não tiver o Node instalado, abaixo há o link para você acessar uma aula na qual eu apresento como instalar o Node. Com o Node instalado, crio um novo diretório na área de trabalho, botão direito, novo, em seguida com o nome de React. Abro esse diretório no gerenciador de arquivos. Importante, eu só posso criar esse diretório na área de trabalho se o nome do computador não tiver caracteres especiais. estil, cedilha, espaço em branco. Se tiver caracteres especiais, você precisa criar no disco principal do seu computador. Na maioria das vezes é o disco C. Acesse o disco C e crie o projeto. Isso somente se o nome do seu computador tiver caracteres especiais. No meu caso, não possui caracteres especiais. Posso criar na área de trabalho o diretório. Abro esse diretório no editor Visual Studio Code, caso você não tenha instalado o editor, você simplesmente pesquisa por Visual Studio Code, realiza o download e instala. E para abrir o projeto no Visual Studio Code, há várias formas. Uma forma mais fácil é simplesmente arrastar o diretório. aberto o projeto, venho em terminal, novo terminal, importante. Você precisa ter um Node instalado na sua máquina. Se você não tiver um Node, você primeiro instala o Node na sua máquina para poder continuar na aula. E como eu crio um projeto? Eu pesquiso a documentação do React. Para isso, simplesmente pesquisei por React. não acesse este site, não é este site. Você acessa o React Dev. Acessa este site. Em seguida, vamos ver como criar um projeto. Instalar, Start. Descer um pouco. Você pode criar o projeto utilizando o framework Next, entre outros. Eu prefiro utilizar o Next porque é mais simples. Simplesmente copio este comando, venho no terminal do editor. Se você estiver utilizando o prompt de comando, não quiser utilizar o terminal do editor, você precisa acessar o diretório. Quando eu utilizo o terminal do editor, ele automaticamente acessa o diretório. Colo o comando que eu havia copiado, eu não havia copiado o comando. Então, volto novamente, copio, clico no botão direito do mouse para colar o comando. Enter para criar o projeto. Em função de eu não ter colocado o nome do projeto, ele está perguntando qual o nome do projeto que eu quero atribuir. Eu coloco o nome de Selk, em seguida Enter. Quero utilizar o TypeScript. Coloco não. O padrão do React é usar o JavaScript. No entanto, pode ser alterado para o TypeScript. O TypeScript é uma linguagem de programação. Mas, no momento, vamos focar o React com JavaScript. Por isso que eu selecionei No, para não utilizar o TypeScript. Em seguida, se eu quero utilizar o S-Lint, para que ele serve, ajudar a prevenir erros, eu posso definir regras. Se o código não seguir esta regra, ele apresenta erro. Pode utilizar, então, deixo sim. Tem o IND, framework CSS, que oferece a possibilidade de criar layouts usando uma estrutura CSS pronta. Sim, eu quero. Cria o diretório SERS. Sim, pode criar o diretório SERS. O app, não, não quero. Então, deixo como padrão. Mas, se você quiser navegar, você simplesmente clica na seta, para a direita ou para a esquerda. Eu deixo não. Em seguida, alias, ok? Deixo padrão, não altero nada. Enter para criar o projeto. Criou o projeto corretamente, dentro do diretório SELC, porque eu atribuí aqui acima. Nome, SELC. Vim no arquivo ler, e tenho como startar o projeto. Utilizo o NPM, o RAM DEV. NPM para gerenciar as dependências. Vem junto com o Node. O YARN, você também pode utilizar o YARN, mas você precisa instalar separado. Utilizo o NPM, porque já vem com o Node. Digito o comando, NPM RAM DEV. Eu recomendo que você digite. É digitando que você reforça o comando, Enter. E apresentou um erro. Eu coloquei de propósito, porque o projeto está dentro do diretório SELC. Então, eu preciso acessar o diretório SELC. Agora sim, eu utilizo NPM RAM DEV. Ao invés de eu acessar diretamente, eu optei em apresentar o erro, porque constantemente eu recebia mensagem indicando este erro, nas dúvidas no curso. Então, agora eu optei em apresentar, porque apresentava este erro. NPM RAM DEV, para startar o projeto, antes de ver o resultado, altero neste arquivo ler o seguinte. Apago tudo, colo uma instrução pronta, como rodar o projeto baixado, sequência para criar o projeto. Primeiro, utilizei o NPX. NPX é utilizado para gerenciar as dependências, em seguida, o que eu instalei. Acessei o diretório SELC, porque eu criei um diretório com o nome de SELC. Em seguida, NPM RAM DEV para startar. Mas eu quero conferir se realmente está rodando corretamente. Acessei o endereço. Se você já tiver alguma aplicação rodando nesta porta, será atribuído porta 3001. Eu não tenho outra aplicação, então está sendo utilizado a porta 3000. Enter para acessar. Acessou corretamente o conteúdo que vem por padrão. Posso começar a editar, acessando este arquivo. Mas ao invés de eu acessar este arquivo, eu quero explicar gradualmente. Começando com a parte superior. Eu venho no diretório público, mas antes deste diretório público, eu tenho o NEXT. Se vocês observaram, quando criamos o projeto, não foi criado este diretório. Este diretório foi criado somente quando eu executei este comando. Criou uma build do projeto. NodeModules é o diretório que possui todas as dependências, que indica quais são as dependências que o projeto necessita, é o Packet. Em seguida, o PacketLock possui as informações das dependências. Então, quando baixarem o código fonte, não será disponibilizado este diretório, NodeModules, e nem o diretório NEXT. NodeModules, como você cria, você executa o comando npm install para instalar todas as dependências que o arquivo Packet indica e as versões que o PacketLock possui. Desta forma, ao executar este comando, é criado este diretório e instalado as dependências. Não é disponibilizado este diretório, porque ao executar este comando, é criado este diretório. Depois, tem o diretório público, são os arquivos públicos. Primeiro, favicon, é o ícone que é apresentado aqui na parte superior. Eu não quero este ícone. Eu faço o seguinte, excluo, somente depois de ter excluído, eu colo um outro ícone, favicon, importante, este nome e ponto, essa extensão. Se você não tiver uma imagem com essa extensão, se você tiver uma imagem com extensão jpeg, você pesquisa um conversor online, como converter uma imagem jpeg para ícone ou png para ícone, você converte de forma gratuita, sem a necessidade de instalar qualquer programa. Após ter atribuído qual ícone, eu retorno no navegador, dou um ctrl f5, e está carregando o ícone. Beleza, é isso que eu queria. Conforme eu setei, este diretório possui os arquivos públicos. E aqui eu tenho a imagem, um svg, que é público, e este nex também uma imagem pública. São estes dois arquivos svg. Eu excluo, porque eu não quero utilizar ambos. Após ter excluído, se eu retornar no navegador, a atualizar, não encontrou mais as duas imagens. Dentro do diretório público, já expliquei, venho para o diretório source. Eu tenho o CSS dentro do style, global CSS, está sendo utilizado no projeto inteiro, utilizando o Twind. Posso fechar. E internamente eu tenho as páginas. A raiz, sendo a página home, e também, em seguida, a raiz, a porta de entrada no projeto. Então, quando eu acesso o projeto, eu acesso através deste arquivo app. E o document, sendo a estrutura do HTML. Este app, não vai ser alterado nada, no momento, deixo exatamente conforme está, não preciso alterar, no document primeiro. Se eu retornar no navegador, observem que está apresentando para traduzir. Isso no navegador Google Chrome. Indica se eu quero traduzir a página. Mas, isso está apresentando, porque a página está em inglês, português e o meu navegador está configurado para o português. Se eu indicar que a página é português Brasil, e o navegador também está configurado para o português Brasil, atualizando um Ctrl F5 para recarregar, não apresenta mais o ícone para traduzir. Em função do navegador estar configurado para o português, e o conteúdo da página também indicado, que é português Brasil. Cabeçalho, atualmente é um componente vazio, posso deixar assim mesmo, não preciso alterar nada. E tem o corpo, man, sendo o conteúdo do site. Man está carregando atualmente a página Index. Esta página Index, que possui todo este conteúdo, conforme está indicando neste local, source page, source page, arquivo index. Neste arquivo index, eu deixo o return, a tag man, deixo ela vazia, e internamente também excluo tudo. Seleciono o Ctrl and, e depois apago o que eu quero que não seja exibido. Se eu excluir o que estava internamente, então isso aqui eu também não preciso mais. E simplesmente coloco um H2, e a frase bem-vindo, selc, conferir no navegador, bem-vindo, selc, já tem o texto. Somente tem este degradê, eu quero retirar este degradê. Quem é responsável pelo degradê? É o CSS. E temos um CSS global? Sim, temos um CSS que eu já apresentei para vocês. Vem o style, globals, e comento isso daqui. Após ter comentado, não será utilizado este CSS. Se eu retornar no navegador, não tem mais o degradê. Não estou utilizando este CSS. Fecho. O document também já posso fechar, não preciso mais. Tenho bem-vindo o selc. Estou criando uma função, uma função seguindo o padrão normal, com o nome de home, não recebe nenhum parâmetro, e internamente dentro desta função, estou retornando tudo o que está internamente dentro dela. É este HTML. E para poder utilizar em outros locais, eu estou exportando. Export default. Simples assim. E se eu quiser criar uma nova página, eu pego este arquivo index, Ctrl-C, Ctrl-V, só para facilitar, e altero para about. Sobre. Altero aqui também, para about. E ao invés de ser bem-vindo o selc, eu coloco sobre selc. E como que eu faço para acessar? Retorno no navegador, coloco barra, em seguida about. Tento acessar. Sobre selc. Simples assim para criar uma nova página. Não preciso manipular rotas, conforme no React anteriormente, exceto se você quer trabalhar com rotas restritas. Mas como o objetivo é apresentar sem rotas restritas, então, simplesmente, eu crio uma nova página, e já consigo acessar a mesma. Fácil, fácil assim. Depois de ter apresentado o que está dentro do diretório SERS, tenho este arquivo, ele implementa as validações de sintaxe, que eu já citei anteriormente, aqui você pode implementar padrões, e depois utilizar os mesmos. Git ignore. Quais são os arquivos que devem ser ignorados quando você for enviar para o Git? Inclusive, se eu retornar no gerenciador de arquivos, acesse o diretório selc. Eu tenho este diretório Git. Como eu não vou apresentar no momento o Git, eu retiro este diretório, excluí ele. Não vai interferir em nada no momento. É só para ficar mais limpo o projeto. Depois, tenho este arquivo. Ele primeiro está indicando onde está a base do projeto. Está dentro do diretório SERS? Exatamente. Está dentro do diretório SERS a base do projeto. Também dá para configurar para o projeto suportar importações absolutas de componentes. Ao invés de eu indicar um caminho, subir diretórios, eu posso utilizar o caminho absoluto. Fecho este arquivo. Já apresentei. Tem o nextconfig. Recebe as configurações relacionadas ao next. Só lembrando, o nextjs é um framework que é utilizado para criar sites otimizados para o SEO, para os buscadores encontrar o site. fechando o next. Tenho o arquivo packet, que indica todas as dependências que o projeto possui. No entanto, essas dependências, elas necessitam de outras dependências. E quem indica isso é o arquivo packet lock. É nele que é indicado as dependências, a versão da dependência, entre outras informações da dependência. POST CSS permite copilar um código escrito com uma sintaxe diferente para o CSS puro. Por exemplo, o T-WIND. Ele converte o T-WIND para um CSS puro. Fecho o arquivo. Vou ler. Eu editei com as instruções que eu já utilizei. E agora sim, tenho o T-WIND na parte inferior. Sendo um arquivo onde você configura o caminho para todos os seus modelos do HTML, componentes JavaScript ou quaisquer outros arquivos de origem que contenham um nome de classe T-WIND. Temos aqui T-WIND. É este objetivo deste arquivo. Retorno em páginas. Vamos ver em qual página que eu estou. Estou em about. Retorno para a página inicial, retirando o about. Acessei corretamente. Bem-vindo, CELC. Apresentado como criar um projeto utilizando o React e Next, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.